E aí galerinha, ó, que bonito cara, um MAN, um Renault, muito bacana, ó o motorista ali do lado aqui, é chique cara, tá na cartinha, olha a roda de alumínio, muito bonito, pneu single, alto pra caramba, muito bacana cara, olha só, é 460, chique bacana cara. O farol dele bonitão, Renaultzão, maquinona hein, bonito, bem tecnológico, bastante interessante, como que é lá dentro dele, olha só, uau, bonito cara, chique, olha só cara, GPS integrado ali ó, estão vendo ali, muito bacana cara, olha o sistema aqui dele, suporte celular, olha que lindo cara, muito bacana, bem integrado hein, comando no volante, banco todo de couro, com aquecimento nos bancos, ó ele corta, combustível, ventilação, bem tecnológico, muito bacana, muito bacana, regulador de porta, regulador de espelho, bonito pra caramba, merci beaucoup mon ami, au revoir, bonne journée, muito legal cara, bonito pra caramba, bonitão hein, vai encostar lá, já desingatou uma, é o Renaultzão, tem muito aí, vem da França, muito bacana, muito bacana, muito bom motor, engatou a carretinha, e vai entrar lá agora com uma, pra desingatar, gostaram, bonito né? bom iро o tempo aqui, deixa eu ver, 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 Obrigado.